E aí pessoal, começando mais uma folga pra vocês, hoje é 29 de outubro de 2018, tudo bem com vocês? É segunda-feira, de sol, tá bonito hoje o tempo, ó, sol, tá gostoso, uma tarde de outono, começando a esfriar, né, eu já falei isso já há alguns vídeos atrás, aí chegou, mais uma caixinha da Saúde e Sabor aqui pra mim, vamos ver o que tem de novidades ou não? Vou mostrar aqui pra você, pra quem não conhece Saúde e Sabor, né, sempre tá aqui, ó, o primeiro link da descrição de todos os vídeos tá aqui, ó, Saúde e Sabor, comida boa, comida saudável, comida prática, pra quem mora aqui no Japão e vive nessa correria danada que a gente vive aqui, né, é só pegar, descongelar e esquentar, e já tá pronto pra refeição. Beleza! Vou abrir essa caixa, vamos ver o que tem. Eu tô lavando roupa também aqui agora, vou ter que cuidar aqui dos ferretes também, limpar a casinha deles e etc e tal, né, aí depois eu vou sair pra comer, fazer alguma coisa, fazer compra também, que tem que fazer compra, o que mais, né, então vamos nessa, gente. Saúde e Sabor, olha, tá geladinho, mas... Daí que é gostoso, brandade. Aí aqui são 20 refeições que eu tenho aqui, tá? Aí dá pro mês certinho. Pô, e isso daqui, cara, esse escondidinho de carne, vem com esse purê de abóbora, meu, que coisa gostosa da última vez que comi. Muitas coisas gostosas e deliciosas que tem aqui para o mês, beleza? E é isso, então, pra quem não conhece, então, Saúde e Sabor, o site tá aqui, é só entrar lá e fazer o pedido, beleza? E é isso, vou aguardar aqui, terminar de lavar roupa, arrumar o quarto, me trocar, depois sair pra comer, então vamos nessa, gente. Vamos comigo, começando mais uma folga para vocês. Então, gente, já terminei de fazer as coisas que eu ia fazer, agora eu vou lá comer, são, nossa, já 3h20, olha o tanto de caixa que eu tenho que jogar. Desmontar todas elas, deixar, levar já desmontadas, pôr no carro e colocar lá no reciclado, beleza? Vamos lá, então, desmontar aqui. Eu tenho uma cordinha aqui, que antigamente, não sei em que cidade que a gente morava, que tinha que amarrar os papelão, né, para a gente poder jogar, aí por isso que eu tenho. E, na verdade, eu sempre, eu compro isso daqui, eu deixo aqui, que fica até facilita na hora de carregar e tudo mais, você passa um cordãozinho aqui, amarra e já leva tranquilo, não precisa levar um monte de coisa assim, né? Deixa eu amarrar aqui agora. O tempo já tá bem esquisito, eu tenho que ir no parque, no parque ali perto do castelo de Ogaki, para mostrar para vocês como que já tá as folhas, né, as folhas de outono, que é bem bonito também. Eu acho que as estações mais bonitas, eu falei, já disse em um vídeo, para mim, primavera, outono, aí verão e, por último, inverno, aqui o inverno é muito ruim, todo mundo fica falando, nossa, neve, não sei o que, mas não, é a pior coisa que tem. Eu tenho que virar aqui, agora tenho que esperar, toda a moçadinha passar, para eu entrar aqui. Passou, agora eu vou. Respeito aos pedestres, é assim, tava aberto para mim, eu tinha, tá aberto para mim, fica aberto também para o pedestre, entendeu? O pedestre também pode passar, só que eles têm a preferência. Então, vamos nessa agora, comer, que eu tô com fome também, e jogar os papelão. Vamos lá. Nossa, dá uma olhada aí, cara, o negócio tá abarrotado de roupa. Acho que o pessoal tá trocando o guarda-roupa para inverno, acho que tirou as coisas, as coisas mais usadas, né, mais velhas, para jogar ali agora. Vamos lá então, vamos lá então comer, 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 porque eu tô com fome. Nossa, foi o maior tempo que eu não venho aqui, hein, nesse Elion, acho que a última vez que eu vim aqui foi para comprar aqueles tapetinhos para os cachorros, para os happy sweaters, né, mas eu entrei e saí. Vamos ver aqui, ó, comer primeiro, porque eu tô com fome. Não sei o que eu vou comer, sério, não sei se eu como lome, se eu como comida normal, que tem um saizeria, ou vou comer lanche lá no McDonald's, né, hein. Hum, o que vocês acham? Vamos ver o que tem aqui para comer, né. Uma coisa boa, bonita aqui, né. Mas não sei, vamos lá para cima. Como é que é um lanche, galera, né, almoço do Mr. McDonald's? É tipo folhada com salsicha, né, tá do errado. Hum, 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 hum. Ah, aquele cimento é esse, ó, de creme brulee, creme brulee, creme brulee donut. Parece ser bom. Não sei se eu como aqui, ó, também, ó. Me arroz. Tem aqui um katsu-bom bonito aí, ó. O katsu-bom. Esse tem aqui um katsu-bom. Hum, fica bonito também. Olha só que milagre. Não estou comendo lanche no McDonald's, na minha folga. Estou comendo uma comidinha tradicional japa. Aqui tem um tendom, né, que seria esse estempurá aqui com, em cima do arroz. E tem esse udon aqui. Esse macarrãozinho, que ele é mais grosso, ó. Não, é bem mais grosso que udon. É outro tipo de macarrão, não sei qual que é. Vamos comer, então? Itadakimasu! Ó, aqui para mostrar para vocês o estempurá daqui a flor de lótus, né. Que eu acho que é lula, e dois camarões, e uma lasca de cabochá. Hum! Pronto, passei ali no Mr. Donut. Então eu peguei o que eu queria pegar. Aí eu até peguei um a mais aqui. Esse aqui é tipo um sonho, mais ou menos, sabe, recheado com castar do creme, né. Esse aqui é o crème brûlée, crème brûlée de castar do creme também. Eu vou comer esse aqui primeiro, que parece ser bom. Itadakimasu! Esse aqui é muito bom, cara. Esse encastado creme aqui, eu acho que é creme de confeiteiro. Ó! Esse outro aqui precisa comer até com colher e... Que cura! Faca e garfo. Vou comer aqui, vou abrir para vocês verem. Nossa, olha aqui! Reixada no meio. Tem um creminho aqui dentro, olha aqui! Nossa, é para cortar, eu não sei. Ah, não para ver o que está fazendo. Olha aqui essa casquinha. Hum! Hum! Caramelo, queimado. Bom! Não sei se é para comer esse jeito. Mas é gostoso. Olha, se dá uma olhada nisso, gente! Gente! É uma massinha diferente. Dá uma massinha, ó. Meio do donut, mas é diferente. É bem mais molhadinha. Não vou conseguir comer de garfo e faca, não. Vai na mão mesmo, cara. E aí? Tá vendo? Fica bom, hein? Tchau, tchau! E aí? Ó, tchau! Obrigado.